Tem o peixe cabeludo e a mulher não tem É que o homem tem cabelo não tem Tem o peixe cabeludo e a mulher não tem O paraíso, um dia de manhã A da comemoração é de também com medo Então se for, a da sinada é vacinada Se a da demã, cada avó também deu A mulher tem duas pernas, tem dois braços Tem as coxas, o nariz e uma boca E tem muita inteligência O bicho homem, a gente tem que fugir Se for e parar direito, tem pouquinha diferença De diferença na mulher e a mulher não tem É que o homem tem cabelo não tem É que o homem tem cabelo e a mulher não tem O paraíso, um dia de manhã A da comemoração é de também com medo E tu ficou, a da sinada, a da sinada Se a da demã, cada avó também deu A mulher tem duas pernas, tem dois braços Tem as coxas, o nariz e uma boca E tem muita inteligência O bicho homem, a gente tem que fugir Se for e parar direito, tem pouquinha diferença Obrigado gente, valeu! Música 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 Valeu, Saturnino, muito obrigado aí galera! Música